Boa noite a todos presentes, que estão aqui nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também. Muito obrigado pela presença de todos vocês e é um prazer teros aqui com a gente nessa noite. Gostaria de agradecer também ao engenheiro agrônomo Gustavo Scarpari por ter aceito o convite e dividir um pouco do seu grande conhecimento e experiência com a gente hoje. Meu nome é Rafael Bintercu, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O tema do nosso Encontro de Gigantes de hoje é o uso de drone como alinhado no controle biológico nas lavouras. E o nosso grande convidado de hoje para falar sobre esse tema é o engenheiro agrônomo Gustavo Scarpari. Luiz Gustavo Silva Scarpari é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, fundador e diretor da Sargrones. A Sargrones foi fundada há quatro anos, sendo uma agriteca de prestação de serviços agrícolas através de drones e dispensas exclusivos. Além de seu trabalho à frente da Sargrones, Gustavo Scarpari tem 14 anos de experiência em multinacionais de agroquímicos, atuando nos estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Em adição a sua graduação em engenharia agronômica, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Agora eu quero passar a palavra para o Gustavo e agradecer muito a sua presença com a gente nessa noite. Legal, obrigado pela apresentação aí. Espero que todos gostem, né? Essa hora da noite aí, pessoal dedicado a aprender um pouco, né, Rafael? Então, espero valer a pena aí quem está assistindo a gente, quem vai ver depois também, que não pode estar aqui. Então, como o Rafael me apresentou bem, eu vou falar um pouquinho sobre controle biológico, né? Através de drones. O que eu preparei para hoje à noite? Qual que seria a nossa agenda? Eu vou apresentar um pouquinho a mim, né, que o Rafael colocou, mas vou falar um pouquinho mais. Vou falar um pouco da empresa, né, porque nós somos considerados uma startup, né, uma agitec, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, que é um tema importante também, são empresas que estão no setor agro, né, e estão desenvolvendo tecnologia. Então, vou dedicar um pouco da palestra em cima disso. Vou falar, claro, do modelo dos drones, né, ou como que a gente opera hoje, e a gente é focado 100% no biológico. Então, vou falar das culturas que a gente já trabalha, as culturas que a gente está entrando, e o potencial que tem, e os agentes biológicos que a gente trabalha, e vou falar um pouquinho do mercado também. Então, aqui, nós ficamos sediados aqui em Ribeirão Preto, essa é a nossa sala, a gente fica no Shopping Guatemi, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, como o Rafael já bem apresentou, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, fiz MBA na GV, trabalhei muito tempo na indústria de químicos, né, trabalhei na Singenta por 12 anos, e mais dois na IHARA, e eu estou há quatro anos, eu fundei a minha empresa há quatro anos, e dirijo ela até então, né. Então, brevemente, aqui, esse é o meu time, fora esse pessoal todo aí, são oito pilotos, e tem os malucos aqui embaixo, que inclusive tem cara de maluco, né, que são os caras que são os desenvolvedores, e que fazem tudo que a gente constrói aqui, a Cydrones faz tudo dentro de casa, a gente não terceiriza, tá. Então, vamos lá, a gente é uma empresa sustentável, né, cara, é uma empresa que foca no biológico, a gente não, apesar de eu ter vindo da indústria do químico, nada contra o defensivo químico, pelo contrário, a gente tem que conviver os dois, né, a gente resolveu ir para esse lado mais biológico da coisa, então a gente entende que a gente promove o maior uso de controle biológico de pragas, né, vou falar um pouquinho mais durante a apresentação, o que eu quero dizer com isso, né, vou dar um exemplo aqui, né, tricograma, que é um agente biológico para várias culturas aí, hoje 98% do tricograma aplicado já é aplicado com drone, olha que legal, praticamente 100%, né, então o drone vem viabilizando o uso, o maior uso de controle biológico de pragas, né. Então, assim, ó, os parceiros que a Sardones construiu nesses quatro anos, são todos esses que estão na tela aí, o Pita, a FAPESP apoia a gente, clientes como o Raiz, o Embum, o Jales, eles são, além de clientes, são apoiadores e ajudam a gente a desenvolver, né, então a gente é apoiado também pela FAPESP e pela Embrapi. Aqui, brevemente, também a história da empresa, né. A gente nasceu em 2018, daí começou a evolução, MVP, para quem não conhece essa sigla, né, é mínimo produto viável, né, quando você vai lançar um produto, ele está minimamente viável para você testar no mercado e começar a colher informações dos clientes para construir junto, né. A gente começou a expandir, fechar acordos, outros produtos foram surgindo, eu vou mostrar esse aplicativo mais adiante, depois a gente foi a evolução do equipamento e mais no final do ano a gente apareceu em algumas mídias importantes aí e começamos a crescer um pouco mais, isso tudo em quatro anos. Então, essa foi um pouquinho a introdução aí para falar um pouco da empresa, né, que suporta isso tudo aqui. Então, agora entrando um pouquinho mais na apresentação em si, né. A gente respeita muito um tripé de sustentabilidade que é o econômico, social e ambiental, né. Econômico porque realmente acaba trazendo economia para o cliente ou para o produtor que trabalha com drone, né, traz uma economia. O social porque você promove a saída de pessoas e trabalhos mais desgastantes. Por exemplo, quem aqui está assistindo que é de cana, a gente trabalha com cotésia, por exemplo, né. A vida toda foi liberada com as mãos. Então, o ser humano entra dentro do canavial, é um trabalho exaustivo, bastante perigoso. Então, promove com que essas pessoas saiam de lá e vão fazer outro tipo de trabalho na mesma fazenda, na mesma usina, tá. E ambiental porque você acaba promovendo o uso de biológico, você acaba diminuindo o uso de químicos, né. De novo, nada contra, mas hoje aplica-se muito mais químico do que o biológico, então a gente vai promover um pouco isso, né. Então, onde que o drone entra nisso tudo, né. A gente dispersa agentes biológicos, né, na agricultura. Eu estava agora, por exemplo, duas horas atrás, eu estava numa fazenda de café. Essa é uma foto de fazenda de café. E a gente fez a aplicação para o cliente lá de um agente biológico que se chama Crisopídio, né, que é para o bicho mineiro, né. Ele é o famoso bicho lixeiro, né. E a gente fez em cinco minutos lá uma demonstração. E o cara falou, mas como assim, né, em cinco minutos? Então, é isso que o drone traz, né, uma evolução. Porque o cafeicultor normalmente são produtores mais tradicionais. Ele ficou impressionado que a gente conseguiu dispersar todo o Crisopídio na área dele em questão de minutos, né. Então, o drone promove isso tudo. Então, a gente faz isso tudo e tem mais um trabalho a mais que a gente está fazendo junto com o governo, que é liberar semente, né, dispersar sementes em matas da Mata Atlântica, tá. É semente de palmito. Então, coloquei aqui onde que o drone entra nisso tudo, né. Essa questão de dispersar palmito com a mão é quase que inviável numa mata, né. Então, o drone, ele libera isso tudo. Estavam fazendo de helicóptero num custo muito mais alto, né. Então, a gente desenvolveu um dispenser aí também para trabalhar com semente. Então, assim, o que problema que o drone resolve? De novo, eu não sei quantas pessoas aqui têm experiência com cana, né. Então, eu trouxe um exemplo aí de cana, uma foto. Essa é a típica foto de quem trabalha liberando cortésia manualmente, tá. É um copinho, né, que as pessoas entram dentro do canavial com bolsas, abrem as bolsas, soltam o copinho com a mão. Então, o drone, ele vem substituir isso tudo. Então, o setor passa por uma falta de mão de obra para esse tipo de serviço. E, na minha opinião, não é para o ser humano fazer. Isso aí é para a máquina fazer, com o drone fazer. Diminuir o problema trabalhista também, porque tem muito problema trabalhista, né. A impossibilidade de difícil acesso, né. Tem muito canavial, não só cana, outras culturas, que é difícil o ser humano entrar lá, chegar até lá. E o drone chega, né. Ele sobrevoa e faz a dispersão do agente biológico, inclusive, de melhor maneira, né. Ele faz com mais qualidade. Dificuldade com horário, por exemplo, né. É difícil você levar um pessoal desse cinco horas da manhã para o campo. O drone chega lá, porque é um carro só, é uma pessoa só, ele vem. E por que chegar tão cedo, né. Quem aqui trabalha com controle biológico sabe que o biológico, ele tem restrições, né. Por exemplo, com temperatura. A cotese, que eu venho citando e a foto aí, ela é limitada em 30 graus. Então, quando dá 30 graus, tem que parar a operação. Então, às vezes, nem rendeu tanto. Um manual for chegar lá às sete horas da manhã, oito e meia, tem que parar. Então, o drone está liberando já desde cedo. Então, essa é uma outra vantagem, né. Então, qual que é a solução para isso tudo, né, que o drone traz, né. É substituir isso tudo que a gente citou agora, de combi, de gente, de banheiro químico, de desgastes por drone, né. Então, libera esse pessoal todo. Essa é uma vantagem social, aí, pode-se dizer assim, que o drone traz, né. Então, outras vantagens aqui. A substituição dos trabalhos manuais, monitoramento das aplicações via aplicativo. Eu vou falar mais adiante de um aplicativo que a gente desenvolveu, é que o cliente sabe tudo que a gente operou no mesmo dia, por exemplo. Onde que a gente estava, quantos pontos por hectare a gente soltou, qual a temperatura que estava na hora do voo, qual que foi a área que foi voada nesse dia. E por que eu estou dando ênfase nesse ponto, né. Porque não adianta nada fazer uma aplicação mal feita, né. Se você tiver um agente biológico bom, mas a aplicação não for boa, ou não respeitar a temperatura, não adianta nada. E eu tinha que fazer esse aplicativo, eu tenho que dar transparência. Isso é muito importante para quem está ouvindo aqui, monitorar aí. E como você monitora a distância, né. Então, a gente desenvolveu um aplicativo para o produtor rural poder assistir e ver tudo o que está acontecendo praticamente ao vivo. Como eu disse agora, onde o ser humano não chega, né. E o rendimento, pessoal, é muito maior do que eu não preciso nem falar, né. Então, é muito comum a gente fazer uma demonstração no cliente e a gente monta o equipamento ali e tal, vai e voa, né. E muito rápido o drone volta, porque ele já fez a operação. E o cliente se assusta, mas o que aconteceu? Quebrou? Não, já aplicamos. Então, o seu rendimento é muito alto, né. E a qualidade, a gente está medindo, está explorando, mas o cliente já observa que o parasitismo que é feito quando é aplicado com drone é muito melhor. Eu tenho uma foto mais adiante que eu explico um pouco mais disso, mas basicamente, a gente consegue fazer uma distribuição mais homogênea, tá. A gente respeita os melhores horários, a gente faz com que perca menos, o agente biológico morra menos, né. Então, isso tudo no final da conta, claro que vai ter um melhor controle, né. Então, a gente promove, o drone consegue promover isso também. Essa é a foto do nosso aplicativo. Então, assim, a minha empresa, ela está desde 2018, então, a gente foi subindo, a gente já aplicou em mais de 500 mil hectares aí, boa parte dele em cana-de-açúcar, né, e espalhado aí entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A liberação do drone, né, o que ela traz de benefício, né, isso que eu vou falar um pouco agora tem muito a ver com cana, mas dá para replicar isso com outras culturas, né. Ele libera, no mínimo, 10 pessoas no caso de cana, tá. Porque essas pessoas estão lá, tem um líder, tem oito pessoas que entram dentro do canavial e um motorista, né, porque ele fica ali à disposição da Kombi. Isso em média, tá, pessoal? Em outras culturas, pode ser mais, pode ser menos, mas esse pessoal é aproveitado em outras operações. Isso tem que ficar claro, né. O drone não é simplesmente ele vai lá e joga e vai embora, ele libera esse pessoal todo para outro tipo de serviço, né. Refeições, depois vocês vão ver, por exemplo, ele tem que levar no mínimo 10 refeições lá para o campo, é complicado levar a refeição para o campo por causa de calor, por causa de coisas, não precisa nem entrar no mérito, né. O carro, né, normalmente é uma Kombi cheio de muito espaço, esse carro também livra, também o cliente pode usar em outros lugares, né. A gente respeita os melhores horários, o aplicativo, como eu disse, isso traz controle, né. Hoje é difícil uma usina, por exemplo, saber exatamente o que está acontecendo no campo. É muito comum o pessoal dispersar isso meio que de qualquer jeito, né. E a gente sabe disso. Então, o aplicativo é uma evolução nesse sentido também. E aí, diminuição de risco de trabalhista. Então, isso tudo aqui, refeição, carro, gente, tudo isso é substituído por um serviço que o drone, um drone, substitui esse tudo de gente. E eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre rendimento, e depois, mais pra frente, a gente vai abrir para dúvidas aí. Então, aqui, olha, o que é a diferença para quem trabalha com cana, né. Manual versus o drone. Manual, aí, tem bastante pessoas. O drone é uma pessoa só e não é funcionário da usina. É um piloto. Refeições, né, esquece. Não precisa mais ficar pensando em refeições. O próprio piloto vai, ele faz sozinho, ele almoça na cidade. É uma Kombi, um carro. Enfim, aqui são algumas das diferenças que eu apontei há pouco, só que de uma maneira grata. Como que é o modelo operacional? O que é muito importante, pessoal? A empresa de drone, normalmente, não vende o produto, tá. Normalmente, ela aplica o produto só. É como se fosse uma empresa de aviação agrícola. Então, qual que é o primeiro passo? O cliente contrata a empresa e ele mesmo compra o agente biológico, tá. E ele compra do laboratório que ele sempre comprou, então, não tem interferência nesse sentido, tá. O segundo passo é os clientes apresentam os locais de dispersão. Isso é uma coisa importante também. Não é a empresa de drone que define onde ela vai aplicar. É o cliente que fala, olha, eu tô com uma pressão de praga em tal talhão, em tal fazenda. Então, não é a empresa de drone que faz isso. Ela simplesmente cumpre onde o cliente aponta, né. O time prepara os mapas de voo, né, que é feito tudo no escritório, né, não é feito no campo. E o quarto passo, o time, né, acessa os produtos, né, a gente não fica com os produtos com a gente, a gente vai lá na usina, pega o produto e faz a aplicação, né. E passado o tempo aí da aplicação, o cliente confere isso tudo via aplicativo, né, e ele pode, e ele faz o pagamento pra gente normalmente de 15 a 30 dias depois. Isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. A gente usa a embalagem oxibiodegradável, tá? Ainda vem um óleo de coco de palmeira que torna esse produto, essa embalagem biodegradável com todas essas certificadoras aqui nacionais e internacionais que mostram que essa embalagem biodegrada depois de um tempo, tá? Some, não deixa impacto nenhum no meio ambiente. Aqui eu trouxe mais pra ilustrar, né, o ciclo da broca, né, uma foto bacana aí da Cotésia parasitando a broca, né. Aqui, pessoal, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo é exatamente onde a gente soltou cada embalagem. E olha que distribuição bem feita, né. Isso é exatamente assim, porque isso a gente tira do log do voo, tá? Log do voo, pra quem não entende, é um sistema, né, é um número que você tira de lá de dentro, né, com pendrive ou com cabo, e você retira todas as informações de lá, tá? Tudo que é onde soltou cada coisa, temperatura, hora, quando ligou, quando não ligou o drone, então tudo a gente tira de lá. Isso é uma... A gente tem, acredito que ninguém tem no mercado, normalmente isso... Os relatórios que tem no mercado aí é uma coisa, um ponto de atenção importante. são áreas, são artes, né, feitas, isso aí é exatamente o que aconteceu, tá? Então, nosso rendimento hoje, por dia, que é uma pergunta bastante comum, quanto que rende por dia, né? No caso de hipotese, em cana-de-açúcar, a gente rende de 200 a 300 hectares por dia, tá? Esse rendimento só não é maior porque a gente não aplica nos horários quentes do dia, tá? Que é mais ou menos das 10 da manhã até umas 4, 5 horas da tarde, tá? Salvo um dia que seja nublado, que esteja frio, a gente, claro, pode aplicar. Então, senão esse rendimento seria maior. Isso dá em torno de 4, 5 mil hectares por mês, tá? E o que chama bastante atenção num mapa desse daí é que a distribuição é bastante homogênea, né? Vamos lá. Aqui, assim, as culturas que, no caso, a gente trabalha e que a maioria hoje é onde se aplica biológico, por exemplo, com drone, a maioria são essas culturas aí, tá? No nosso caso, nossa expertise maior é cana-de-açúcar, né? No caso, a gente libera a cotésia, a flavipes, né? Que é pra broca e libera a tricograma também, tá? Mas é muito mais cotésia. No caso de soja, a gente ainda tá começando um trabalho, tá? Até porque esse telenomos, que é pra ser cervejo, é um ovinho, né? Ele parece uma farinhazinha, né? E a liberação é com um drone mais simples, que eu vou falar adiante, que é esse drone pretinho que vocês estão vendo do lado da soja. Pra quem conhece, é um Phantom, né? Da marca DJI. E daí o rendimento é totalmente outro, tá, pessoal? A gente chega a render 700, 800, até mil hectares num dia, tá? E a liberação é granel, esse ovinho cai na plantação um, dois, três dias, depende do clima, depois ele já eclode e ele já vai fazer o papel dele, tá? A gente também trabalha com café, né? Como eu disse, tô vindo numa fazenda de café agora, a gente libera um agente biológico chamado Crisopídio, tá? Ele é pro bicho mineiro e ele é o famoso bicho lixeiro, né? Ele come de tudo. Tricograma também pra HF, né? A gente trabalha também com HF, Crisopídio também vai pra HF. E floresta, aqui embaixo, é um trabalho que a gente tá fazendo com o governo do estado de São Paulo, com 17 parques, né? E a gente libera a semente, né? Então, essa questão de liberar a semente em floresta abriu outros campos pro drone também. Colocar a semente em pastagem, por exemplo, recuperação de pastagem. Enfim, é um outro mercado enorme que tá se abrindo aí. Então, como vocês podem ver, né? Tem oportunidade em todas as culturas. O negócio ainda tá bem embrionário, mas pro mundo, um negócio que é interessante ressaltar aqui. O Brasil é líder mundial no controle de... Através de drones, tá? No controle biológico. Tem muita gente que vem aprender com a gente aqui, tá? Então, é bastante orgulhoso. Tudo isso que vocês estão vendo na tela aí, por exemplo, a minha empresa desenvolveu dentro de casa. Então, rapidamente aqui pro mercado de cana. Em torno de 8 milhões de hectares, né? Às vezes varia um pouquinho e tal. Então, são dois serviços, né? Que o drone participa no mercado de cana. No caso, Cotésia e Tricograma. É um mercado de grandes grupos, né? No caso aí, todos esses aí citados são clientes nossos. Libera normalmente praticamente o ano todo. 9 a 10 meses aí por ano. Meses por ano. O rendimento, como eu disse agora, de pouco. E as embalagens são biodegradáveis. cereais, um breve overview aqui. Provavelmente essa área já é até maior, né? Estou falando em 38 milhões. A gente fala que tem 45 milhões de hectares, mas não importa. É muita área, né? É muita área. É o maior mercado. É um mercado que já usa muito biológico, tá? Eu vou mostrar um gráfico adiante agora, mas é um mercado que mais usa biológico, mas usa muito microbiológico. Não macrobiológico, que é o que a gente mais trabalha, né? Por exemplo, o telenomos que eu citei é considerado um macrobiológico, né? Então o rendimento é altíssimo, como eu disse, 700 hectares num dia. E o telenomos tem uma expectativa muito grande em cima desse agente biológico, porque ele pega uma das principais pragas, né? Que é o percevejo. E tem gente que fala que ele é melhor que o químico até, né? Se for igual o químico, já está ótimo. E tem gente falando que ele é melhor que o químico. Então daí que realmente vai acontecer. E o drone vai viabilizar isso tudo, porque não tem outro mecanismo de soltura. Já tem gente falando de soltar de moto, mas enfim. O drone com rendimento altíssimo, que nem ele está se mostrando, né? E é um custo relativamente barato, né? Por tudo que ele oferece, a gente não tem nem o que pensar. Vou pegar uma água aqui. Mercado de café. É um mercado que a gente está entrando agora, mas é um mercado também gigante, né? A área não é tão grande assim, mas é um mercado bastante rico, né? Ainda mais o café está crescendo, os cafés especiais, os gourmets, né? Então o pessoal está investindo cada vez mais em biológico, né? Então é um mercado, por exemplo, esse do crisopídio. O crisopídio, ele já existe, ele é um inimigo natural já do bicho mineiro, só que ele está em uma quantidade pequena. Então quando o drone chega lá e ele fomenta isso tudo, ele faz com que esse agente biológico proprie, que ele cresça na área, que ele se estabeleça. Então você acaba trazendo mais inimigo natural pra principal praga, né? Se não é a principal, uma das principais pragas é o bicho mineiro. E tem um potencial enorme porque normalmente são áreas declivosas, então é difícil mecanização, é difícil o trator entrar lá, é difícil o avião chegar lá e muitas vezes até é difícil o ser humano chegar lá, né? Então o drone vai fazer, eu vou falar brevemente depois sobre pulverização, né? Que é um mercado que a gente vai entrar também, pro café é um golaço, né? Enquanto a gente fala aqui de um rendimento em cana é de 50 hectares por dia com pulverizador, que é muito pouco pra cana-de-açúcar, né? Pro cliente de café, pro produtor de café é muita coisa, né? Então ele chega a fazer às vezes 10 hectares por dia com o trator e o drone faz 50. Então ele faz mais do que o trator, né? É diferente de cana, né? que é bem menos, né? Aqui algumas vantagens biológicas. A gente chega a fazer 300 hectares, 700, pra vocês repetirem aí a questão de rendimento e a pulverização, pessoal, que eu vou falar um pouco, né? Porque a gente não trabalha muito com pulverização, vai começar agora, mas eu trouxe um pouquinho aqui. O rendimento é bem diferente, por isso que eu coloquei na mesma tela, tá? A gente tá falando aqui de 300, 400, às vezes 700 hectares num dia, né? Liberando o biológico e quando a gente vai falar de pulverização, despenca, né? É claro, uma outra operação, é totalmente diferente, né? Mas também bastante importante. Então aqui, como eu disse no começo, eu vou falar um pouquinho do nosso aplicativo, né? Ele mostra todos os pontos de obra diferenciada, a temperatura da hora do voo, tudo o que aconteceu ali, isso é um negócio bastante importante e o cliente vem elogiando bastante, porque ele nunca teve esse controle, né? De saber o que estava acontecendo na propriedade dele. Aqui é uma foto do aplicativo, né? No Google Earth que a gente usa. Então, esse é o típico caminhamento do drone. Esse aplicador aqui, tripograma, é um equipamento que, como eu disse, é um equipamento muito mais menor, né? Mais leve, mais tranquilo de pilotar. Ele aqui embaixo, esse do lado da cana aqui, ele é o dispenser, né? Que a gente desenvolveu. Ele é feito, 90% dele é feito em impressora 3D, tá? A gente desenvolveu toda a tecnologia aí. Tem um aluno do Ita que ajudou a gente a desenvolver o computadorzinho que fica dentro ali, que traz precisão na aplicação, tá? A gente consegue dispersar a quantidade de indivíduos por hectare numa precisão absurda, o que é muito importante, né? Trouxe aqui um mapinha de voo pra vocês terem uma noção do que esse drone faz, né? Ele faz esse caminhamentozinho que a arte tá fazendo aí. Por isso que a dispersão é muito bem feita. Ele cobre... Ele tem uma precisão... Olha, se a gente define que é 10 metros de espaçamento, se é 15 metros de espaçamento, ele vai honrar exatamente aquilo ali. Até porque o voo, ele não é manual, tá, pessoal? É uma pergunta bastante comum também. Ah, mas quem pilota? O piloto, ele faz esse mapa de voo e o drone faz tudo sozinho, tá? Tudo sozinho. Então, por isso que tem bastante precisão, tá? E o nosso drone é uma outra característica legal também. Ele continua com a câmera, tá? Ele faz isso tudo e tem uma câmera. Então, ele consegue ver obstáculo, ele consegue ver se tiver alguma coisa no caminho. Uma curiosidade aqui pra vocês também. É comum, pessoal, o gavião vir tentar derrubar o drone. Principalmente esse drone que é menorzinho, tá? Pra proteger os ninhos, né? Que eles têm ali. Então, o piloto tem que ficar bastante esperto quanto a isso também, tá? Já o de cotese é que o drone é muito maior. Ele já não vai. Ele chega perto do drone e ele assusta com o barulho, com o tamanho e daí ele arrega, né? Ele sai dali e não tenta derrubar o drone. Aqui é praticamente um slide aqui sobre pulverização, né? É um mercado aqui onde que eu acredito, né, é um mercado pra sim liberar microbiológicos, né? A gente quer continuar trabalhando com biológico. É pra trabalhar com nutrição foliar, por exemplo, né? É pra trabalhar com maturador, por exemplo. Ele teve numa usina essa semana que eles estavam usando um maturador pela primeira vez numa área. Por que que nunca usou lá antes? Porque uma área de restrição provavelmente estava muito próximo da cidade e o avião não pode chegar lá, né? Ou já havia áreas que tem restrição, por exemplo, que está muito perto de uma reserva legal. Então, o drone chega lá. Então, o drone, né, ele tem a legislação bastante séria, né? Eu mesmo participei de audiência junto no mapa aí da turma que criou a regulamentação de drones e era um ponto de discussão, né? Porque o avião, ele tem que parar 250, 300 metros antes da área de restrição. O drone pode chegar até muito mais perto, né? Então, ele atinge muito mais culturas, enfim. Então, assim, você vê que é legal um cliente usando um maturador numa área que ele nunca usou. E pra quem está assistindo aqui que é de cana sabe o quanto que maturador é uma ferramenta muito importante, né? E o cara não usava antes porque não dava pra trator, né? A cana já está alta quando você vai aplicar maturador. E daí não aplicava nada. E agora, com o drone, ele está conseguindo aplicar. Fungicida também é uma possibilidade. Culturas, né? Eu vejo... Na verdade, dá pra entrar em todas, né? Mas eu vejo potencial muito grande pra cana, pra café, espetacular. Tem muito lugar que nem o trator não entra. Daí tem que ficar fazendo com a mão. É bem ruim. É soja, né? Mas soja, as áreas são muito grandes. Eu vejo que é uma coisa mais pro futuro, né? Se for fazer uma área de larga escala. Porque, assim, uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Entender. O drone, ele é pra ir aonde o avião não chega, onde o trator não chega, onde outras ferramentas não chegam. Então, ele vale super, exatamente aquilo ali. eu não sei, sinceramente, se o drone vai fazer umas áreas gigantescas de soja. Tem ferramenta pra isso, tem avião pra isso, tem trator pra isso. Eu acho que ele vai chegar nos lugares onde ninguém vai, né? E vai fazer, e vai fazer muito bem feito, né? Então, eu entendo que os segmentos aqui, área total, em café, HF, cana, em catação, né? De novo, vou tentar falar de uma maneira simplista aqui, pra quem não entende o que é catação, é quando o produtor, o equipamento, ele vai numa região específica, numa mancha, onde tem um mato, né? Uma erva daninha que não era pra talir. Então, às vezes, tem um canavial inteiro, daí tem lá uma mancha de mamona, por exemplo. Não vai aplicar a fazenda toda, o talhão todo, ele vai lá e aplica exatamente só naquela planta. Isso se chama catação, tá? Meiose, também é um baita de um mercado, né? De novo, pra quem não é de cana, meiose é uma linha única, né? De planta, ou duas, né? Que você planta pra fazer um replantio do lado, depois você tira da que a gente chama de tirar muda, né? Você tira e planta do lado daí. Nessas ruas que você não plantou, você planta normalmente uma outra cultura, é muito comum plantar soja, amendoim. Depois que a cana estiver alta, você vai e replica aquela cana pro lado. E essa cana, essa meiose, ela precisa ser cuidada, né? Então, o drone faz isso muito bem sem pisar em outra cultura, sem dar pisoteio, né? Aqui a foto real de um drone, que é o drone que eu tô comprando, ele tem de 10 litros, 20 litros e 30 litros, tá? Importante, pessoal, até o ano passado não era permitido esse de 30 litros, tá? Tem uma restrição muito grande na ANAC e agora liberou, o mapa também liberou e é importante, né? Trabalhar só com 10 litros restringe muito, né? As áreas com 30 litros já começa a ser uma área mais representativa, né? Então, aqui a gente tem que respeitar e não só a minha empresa, né? Tem os equipamentos de proteção aí, apesar de a gente trabalhar muito com o biológico, tem que ter o equipamento de proteção, a gente usa todos eles e tem um carro climatizado porque o agente biológico exige, né? Que seja um pouco mais fresco. Os equipamentos, o térmico, o anemômetro, o profissional, enfim, isso tudo é importante se atentar pra quem for contratar uma empresa de drone ficar atento, né? Porque se realmente tem esse tipo de preocupação, né? falar um pouquinho agora do mercado em si, né? O mercado pra prestação de serviço, né? Que é o que a gente faz, por exemplo. Não vou falar do mercado da venda do drone em si. Tá em pleno crescimento, né? Tanto no biológico como no pulverização. Acho que isso é bem claro, né? Tá cada vez mais e vai ser cada vez mais, pessoal. Eu, quando eu tava na faculdade ainda, há 16 anos atrás, não só falava de drone. Há 5 anos atrás falava muito pouco de drone. Hoje se fala bastante e daqui 5 anos vai se falar cada vez mais. Então vai ser muito comum chegar numa fazenda, numa usina, ou ter uma empresa de drone lá como a minha prestando um serviço, ou o próprio cliente comprando o drone dele. Como se fosse comprar um tratorzinho mesmo. Então o mercado de agroindústrias, né? Que a gente trabalha bastante, que a usina é uma agroindústria, né? O mercado de governo, por exemplo, é um mercado também, né? A gente tá trabalhando com o governo do estado de São Paulo, repoverando parques. Grandes produtores, né? Eu tive agora um grande produtor de café e tem muita gente que tem limitação pra acessar esse tipo de serviço ou até mão de obra, né? Então o drone se encaixa como uma luva, né? Foi o que eu ouvi hoje. Pô, a gente não tem mais gente, a gente não consegue entrar com o trator, então o drone vai cair que nem uma luva. Esse gráfico, pessoal, tá pequeno aí, a ideia não é ficar lendo o gráfico, tá? Mas é pra mostrar, assim, como explodiu o número, o registro de produtos biológicos no Brasil. Esse gráfico aí mostra os registros, tá? Olha como que tinha uma quantidade de registro e agora tem totalmente outra, né? E as empresas que estão fazendo, submetendo o registro, elas, claro, fizeram pesquisa de mercado, elas sabem que o cliente quer isso. Então, isso é muito legal, né, pessoal? Tem cada vez mais produto biológico sendo registrado, abre espaço pra gente aplicar, né? E o cliente vai usando cada vez mais biológico e menos químico, né? Nada contra o químico, minha carreira foi toda no químico, trabalho com químico também, tenho parcerias com as empresas de químicos, mas o biológico tem que ser promovido. Então, segundo a Spark, o mercado cresceu três vezes nos últimos dois anos, tá? o mercado de biológico, a projeção continua é de crescer cada vez mais, talvez dobrar de novo, triplicar de novo, é um mercado ainda que vai crescer muito e uma curiosidade, né? É que empresas típicas do químico, por exemplo, a Singenta, que é a empresa que eu trabalhei, FMC, Bayer, estão olhando pros biológicos, eles estão comprando empresas de biológico, né? Eles já estão vendo que o cliente quer muito usar biológico, então eles não são bobos nem nada, eles estão vendo isso acontecer, estão investindo, estão entendendo dos drones também, eu tive uma reunião recente com a Singenta também pra falar sobre isso, então, essa mensagem que eu queria deixar aqui é de que tá todo mundo olhando pro biológico, né? Eu não sei se tem produtor na plateia aqui ou não hoje, mas quem não tá olhando pro biológico, olha, tem como aplicar? Tem, né? Muita gente tinha desculpa, ah, mas não tem como aplicar, ah, outro programa é legal, mas eu não consigo aplicar, agora tem, não tem mais desculpa. de novo, mais alguns números aqui, né? Aqui no gráfico da esquerda são valores, né? Mas o importante é olhar o gráfico talvez da direita aí que como que várias culturas estão crescendo, né? O uso de biológicos, né? É exatamente o que eu falei há um minuto atrás, todas as culturas, soja, por exemplo, continua sendo a cultura que mais usa, né? Cana tá ali em segundo lugar, que usa muito, cotésia, por exemplo, enfim, aqui tem macro e micro, tá, pessoal? Culturas que não usavam passaram a usar, né? Enfim, estão crescendo, o café tá crescendo também, então, isso mostra que realmente é um caminho acho que sem volta. Eu trouxe alguns depoimentos aqui, esse professor, o professor Parra da Exalto, por exemplo, algumas dessas frases são deles, tá? Então, ele fala aí, por exemplo, drone já representa 98% do tricograma aplicado, o tricograma é um agente biológico, por exemplo, que talvez não tivesse tanto crescimento se não tivesse o drone pra aplicar, né? 70% da cotésia hoje, segundo ele, o agronegócio, por exemplo, já representa 25% no mercado de drones, ó, como eu disse, o Brasil é líder mundial em tecnologia no controle biológico, enfim, são notícias jogadas aí de propósito pra vocês entenderem, essa aqui de baixo que é curiosa, nos Estados Unidos já tem gente usando o drone pra polinização, olha que legal, fazer o papel das abelhas, né? Onde não tem abelha ou tem dificuldade com abelha, o drone faria esse papel, então, olha que mundo enorme que o drone pode tá abrindo, né? Isso aqui é um slide bastante importante, tá, pessoal? Os órgãos responsáveis, não é sair comprando um drone e sair aplicando, tá? Você tem que seguir a ANAC, a Anatel, o MAPA e o DSEA, tá? É claro que é mais complexo que isso, mas a ANAC basicamente cuida da regulamentação do espaço aéreo, tá? A Anatel cuida da homologação das frequências de comunicação, porque querendo ou não é um rádio comunicador, né? Então, você tem que homologar todo o drone que tá no Brasil, ele tem que ter um selinho da Anatel, tá? Então, fiquem atentos aí pra quem tá contratando empresa aí, fica de olho, mas você segue a ANAC? Você segue a Anatel? Então, assim, você pode receber uma fiscalização e a empresa tá ali, tem muita empresa que nem sabe que isso precisa, tá? O MAPA, né, gente? A gente tá trabalhando com agricultura, então a gente tem que seguir as normas do MAPA, né? Eu participei do time que ajudou a criar essa regulamentação de drones aí no Brasil, foi muito prazeroso, foi uma aprendizada enorme participar desse time, então lá, o MAPA tem a regulamentação das atividades agrícolas, né? Querendo ou não, é uma aplicação aérea, se o produto não tem registro pra aplicação aérea, não pode tá aplicando, né? Então, tem, tomar esse cuidado aí, o DCA é o controle do espaço aéreo, né? Tem umas horas, eu não vou ficar esticando aqui até pelo tempo que a gente tem, né? Mas tem um monte de regrinha aí, pessoal, tem que ter curso, tem que ter tudo registrado, a gente tem que estar registrado no MAPA, e que bom que seja assim, tá? Aqui também um dado mais como curiosidade mesmo, né? Que a ANAC criou, são três categorias de drone, tá? Os drones que vão até 25 quilos, tá? É de 250 gramas até 25 quilos, tá? Abaixo de 250 gramas não tem reglamentação nenhuma. Esse é a maioria dos drones, tá, pessoal? Inclusive os meus. Depois a categoria 2, que vai de 25 a 150, né? MTOR é o máximo peso, em inglês, é o máximo peso tolerado, tá? Que ele é capaz de levar. E acima de 150 quilos que nem tem drone, tá? Pelo menos não no Brasil. Então, só uma curiosidade aí, existem três categorias de drone. O que está por vir, né? É uma pergunta também que o pessoal costuma me fazer, que eu, pelo menos, que tá no meu radar aqui, né? Eu acredito que vão ter novos dispensers, né? A gente mesmo tá desenvolvendo já alguns dispensers pra outros agentes biológicos, né? A gente é capaz de fazer e desenvolver especificamente pra aquele agente biológico, pra vírus, pra ácaro, a gente tem impressora 3D aqui, tem os engenheiros pra desenvolver. Então, eu acredito que vão ter mais dispensers, né? Vai ser lançado, já até tem no mercado drone a combustão, tá? Uma coisa que é importante também, pessoal, drone tem um gap, né? Toda a tecnologia tem seus gaps, o gap do drone é bateria. Bateria, ela é cara, ela é difícil de achar, dura pouco e quase que inviabiliza algumas operações, tá? A gente tá falando de muito dinheiro. A gente tá falando de um equipamento, por exemplo, esse da esquerda aí, a gente tá falando de um investimento só em bateria na casa de uns 80 mil reais. É mais caro que o próprio drone, tá? Pra quem for operar em larga escala, né? Então, o drone a combustão é um negócio legal, né? Que ainda tá se provando, né? Mas pode ser viável. A gente mesmo vai desenvolver um drone a combustão a etanol, que a gente acredita que vai ser um negócio também muito legal, né? Pro mercado ver que nosso drone não é a gasolina, etanol, mas é um projeto pra daqui uns dois anos. Drones pulverizadores maiores, tá? Como eu citei agora de pouco, tem um de 30 litros, mas eu já sei que a China, né? Na DJI, a DJI lançou um de 40 litros já na China, e a questão de tempo ele chegar aqui no Brasil, e aí de 50 litros. Eu acho que vai ter maior, acho que vai, sinceramente, mas não a curtíssimo prazo, tá? Eu acho que vai ter aí 70, 80, até 100 litros, aí já começa a mudar de categoria, né? É outro tipo, é quase que um avião, né? O que eu acho que também vai acontecer? A evolução das baterias, vai, tem, as baterias todas vão evoluir, né? Então, no drone não vai ser diferente. Os sistemas de voo também acho que vão evoluir, vai ser cada vez mais fácil voar, tá? Hoje, o meu time, ele basicamente tem um trabalho de montar o mapa de voo. o drone faz tudo sozinho e cada vez vai fazer mais, tá? Cada vez vai ser mais seguro, pra quem nunca viu o drone, ele volta sozinho, você aperta o Go Home ali, ele volta, ele pousa no seu pé e cada vez vai ser mais tranquilo, tá? E uma tecnologia que já existe, na verdade, de vários drones voando junto, tá? Eles não baterem um no outro. Por exemplo, um piloto pilotar cinco drones ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, já acontece. quando vocês já viram em Olimpíada, em Copa do Mundo, aquele holograma que forma lá com vários drones, é aquilo. Aquilo já existe. Eu quero estar aqui ainda pra ver uma cena que eu acho que vai acontecer, aquela cena famosa, todo mundo conhece das colhedoras de sóvia que formam um triângulo, assim. Eu acho que vai ter uma cena dessa de vários drones penteando uma área grande, sabe? Tipo cinco, dez, quinze drones fazendo uma pulverização numa área maior. Eu acho que isso vai acontecer também. A ideia é sair do branco e preto, é sair do passado ali e ir pro mais moderno, ir pro aplicativo, ir pro algo mais preciso. Enfim, o drone veio aí pra evolucionar, veio pra ficar. Quem não entrou no drone ainda entre. Quem quiser experimentar o drone, conversa com a gente. Às vezes a gente consegue fazer uma demonstração. Então, é isso. Aqui no final ficam os meus contatos, quem quiser anotar meu e-mail, o meu celular pra conversar depois. E eu encerro aqui e agora abro pra perguntas. Gustavo, agradeço muito pela apresentação, foi muito enriquecedora, foi sensacional. E a gente tem algumas perguntas aqui, vou até começar então. A primeira pergunta seria, como seria a textura ideal do produto para aplicação? poderia ser em pó? Existe alguma granulometria específica? Olha, o tricograma, o telenomos, o crisopídio que eu citei durante a apresentação, eles são ovinhos, tá? É que eu não tenho nenhum aqui pra mostrar agora. Mas imagine um fubá. Imagine um fubá. Inclusive é fubá, tá? O do crisopídio é um fubá porque é o alimento dele. Então, pra quem tá perguntando, parece uma areiazinha, um fubazinho, assim, então, isso é uma granulometria que a gente usa pra esses pequenos, tá? No caso, assim, se você, ah, vou trabalhar com um líquido, é possível também, Daí é um pulverizador. Aí pode ser qualquer, né? Porque você vai colocar fazer uma cauda, né? Então é um líquido. Não sei se responde pra ela, mas o que a gente libera hoje aqui é muito parecido com uma areiazinha, um fubá, até porque a dose é muito baixa, né? A gente tá falando de dois, três, cinco ml por hectare. Pra contextualizar, é uma colherzinha de chá num campo de futebol. Então, assim, imagina a precisão que o drone tem que ter. Então, não sei se respondeu, Rafael. Não, acho que ficou bem explicado, sim. Uma outra pergunta aqui é sobre capacidade. Quantos hectares o drone faz por hora? Até um ponto aí que você citou da bateria, né? Quanto tempo dura a bateria aí também? Tá. vou dividir assim em três categorias, tá? O pulverizador, um pulverizador médio aí, o voo dura coisa de cinco a dez minutos, pra vocês terem uma ideia. E a bateria já acaba. Por isso, você tem que ter várias baterias, tá? a vida útil dela, tá? Também é um X, porque depende de como você cuida dela, mas ordem de grandeza uns dois anos, tá? A bateria vai, depende de como você vai cuidar dela, né? No meu caso, meu time tem técnica pra isso, tem que deixar esfriar a bateria, cuidar dela, fazer carinho, tudo direito, daí dura mais. Quem não cuida direito, vai durar menos, né? Como toda bateria, até bateria de celular, é assim. No caso do drone em hipotésia, Para hipotésia, ele tem durado até menos que isso, um ano, um ano e meio, mas os voos vão durar 25, 30 minutos, tá? E cada vez que ele vai fazer um voo dele, ele vai fazer aí mais ou menos uns 25 hectares, tá? Cada voo, tá? Eu trouxe ali numa média de dia, tá? No caso de cana, hipotésia, a gente vai voar aí uns 300 hectares por dia. No caso de pulverização, vai voar uns 40, 50 hectares por dia. E no caso dos ovinhos, que é um equipamento muito mais simples, vai fazer tipo 700 hectares por dia. Então, o rendimento é muito alto, daria para fazer 10, 14 mil hectares num mês. Então, é isso, tá? Eu quis dividir em três setores, porque você vê que são bem diferentes, né? Sim, sim, perfeito. Outra pergunta aí é a questão de aplicação com fertilizantes, né? Você vê o mercado, tem mercado para aplicação de fertilizantes com drone? Se sim, quais seriam as vantagens, quais seriam as nossas limitações no momento, né? No mercado atual? Eu acho assim, a vantagem é aplicar aonde o outro equipamento não aplica, tá? Porque o produto vai ser o mesmo, tá? O drone vai fazer bem feito, igual aos outros, até melhor em algum momento. Por exemplo, no caso do café, a gente, o drone, ele tem um vórtice muito forte, né? Para quem já viu a aplicação ali, bagunça muito do céu da planta ali. Isso é legal, porque faz com que o produto entre mais, tá? Então, eu ouso dizer que em algumas culturas o drone é melhor do que as outras aplicações. Mas acho que a grande vantagem é chegar, por exemplo, o que eu citei, por exemplo, o maturador. Ele não conseguia aplicar em determinada região lá porque estava muito próximo da cidade. O drone chega lá agora. Então, acho que essa é a principal vantagem. É chegar onde os outros não chegam. Eu estou falando de maturador e praga, né? Essa região ali, por exemplo, não aplica nos reticidas, a praga vai comer ali, né? O drone vai chegar lá. Então, acho que essa é a principal vantagem. Perfeito. Outra pergunta é o peso do produto pode atrapalhar na operação, consumindo mais bateria ou não ter ainda uma ligação? Não, não. É irrisório. É irrisório. No caso, assim, da Cotésia, para vocês terem uma ideia, o meu dispenser, né? Que fica embaixo. Não sei se está para ver na câmera aqui o drone que fica no fundo. É um dispenser, né? É um V. Ele pesa coisa de 5 quilos. O produto pesa menos de 1 quilo. No caso do pulverizador, ele vai à água, né? Então, os 30 litros aí vai dar basicamente 30 quilos. O que vai de produto também é irrisório, né? No caso dos ovinhos, é nada, né? Então, o dispenser costuma pesar mais do que o produto, né? Então, não tem esse problema. Certo. Você até passou aí para a gente três categorias, né? A questão de peso. Isso aí seria o peso que o drone consegue levar para o campo ou seria o peso do drone mesmo? O peso total. É o total. Então, assim, é o drone mais o produto mais o dispenser. Então, se você está nessa categoria 3, você pode ser... Independente de qualquer coisa, você tem até 25 quilos, você está nessa categoria. de 25 a 150, você está em outra. Então, não é o que ele... Isso é comum, tá? Para o pessoal confundir. Quanto que ele é capaz de levar, né? Mas não é, tá? É o peso total. É o drone mais o dispenser mais os produtos. Tudo junto. Perfeito. Naqueles perguntaram de pastagem agora. Como vocês estão fazendo em área de pastagem que tem árvores altas? Qual é a eficácia? Pois o drone tem que voar alto nesses lugares e, geralmente, só queima mais folhas. Qual a estratégia que vocês usam para pulverização em pastagem com árvores altas? Tá. A gente não trabalha com pastagem ainda, tá? A experiência que a gente teve com pastagem foi de liberar semente, né? Para melhorar a pastagem ali. Então, foi uma aplicação menor e tal. Mas, assim, a gente sofria muito quando a gente trabalha no Mato Grosso do Sul, que tem realmente muita palmeira no meio do canavial mesmo, né? Nem só da pastagem. É muito comum, né? É típico de lá isso. Então, é realmente arriscadíssimo com o drone, né? Tem que ficar muito esperto. O que eu recomendo? Que o pessoal que vai entrar nessa área tenha plena noção de tudo que tem nessa área. Nem que tenha que fazer um voo com outro drone antes, um Phantom, para mapear bem. Não confiar muito no Google Earth só, porque, às vezes, a imagem está de um ano atrás ou de três meses atrás. tinha árvore, agora não tem, sabe? Faz um voo. Tem noção. Por isso que eu exijo que o meu time faça o plano de voo. Eu não deixo, por exemplo, um cara do escritório fazer. Eu quero que o cara faça o voo. Porque, realmente, tem muito vídeo na internet do cara socando numa árvore. Os drones, eles estão evoluindo. Eles têm sensor para isso. Ele evita, ele chega, ele para, ele desvia. Então, já tem muita coisa assim. Mas tem uma pecinha importante que, normalmente, segura o controle. Essa pecinha faz esse pii, né? Então, é tudo cuidado, né? Para quem for mexer com essas áreas aí que tem árvore, nem que faça menos área por dia, gente. Não precisa fazer 500 hectares, 200 hectares. Faz menos, mas salva o seu drone. Faz uma aplicação com qualidade, né? Entenda a área ali. Não sai voando. Não voa de noite, por exemplo. De noite nunca que o cara vai de uma árvore. Então, a estratégia que ele perguntou que a gente está fazendo, a gente não faz porque a gente não atende pasto, né? Mas eu faria isso. Eu faria o piloto ter total noção de onde ele está, onde está cada árvore, dar uma volta com o carro, faz de novo, nem que atrase a operação. Mas, porque a árvore está ali, gente, ninguém quer que ela esteja ali. Ela está ali porque é exigido estar ali. O cara que pudesse tirar, ele tirava, né? Mas, enfim, acho que ele respondeu, né? Sim. É uma pergunta aí, como funciona a calibração do drone? Isso no manual mostra, mas tem várias calibrações, né? Mas, basicamente, tem uma calibração que se chama calibração de compas. No caso do drone pequenininho, é fácil. Tem que você vira ele assim, depois você vira ele ao contrário. O manual mostra, tá? E no tablet, mostra o que você tem que fazer. No drone grande, é mais complicado, mas tem que fazer a mesma coisa. E é difícil, ele é pesado, ele pesa aí os seus 25 quilos. 25 quilos, gente, é meio saco de cimento. Não é qualquer um que vai pegar. Mas essa é a calibração do dia a dia, tá? O que a gente faz? Manutenção do drone, a gente troca os motores, troca a hélice, qualquer trincadinha que tem na hélice tem que trocar. Os motores viram e mexem de para, passam por revisão. As baterias, elas acusam, né? Quando elas estão começando a ficar velhinhas, a gente já tira da operação. Então, assim, a calibração é simples. Quem tem drone, sabe, vem no manual, faz em um minuto. É simples de fazer, é muito rápido. Certo. É uma curiosidade que eu fiquei, foi que você falou que os drones que têm a capacidade de 30 litros ainda têm uma restrição, estão começando a ser liberados agora, né? Teria algum motivo específico para ter essa restrição? É porque, assim, ele mudou de categoria, né? Ele passou de 25, tá? A categoria 2 era uma categoria que exige mais. É que nem carta de carro, né? Você tem a categoria de caminhão, você começa a exigir mais e que bom que seja assim, tá? O que teve, facilitou um pouquinho mais, porque tem esse drone de 5 litros a mais, não ia fazer diferença. Então, a gente fez, muita gente de drone foi atrás da ANAC, foi atrás do mapa, a gente se movimentou para liberar, né? Mas, assim, as exigências também estão aumentando, né? Tem um curso que chama CAR, que precisa fazer. É um curso relativamente caro, custa uns 5 mil reais para fazer, para um piloto. É um curso longo de uns 10 dias, prova pesada, tudo, então, tem que ter e que bom que teve que ser assim, tá, gente? Eu adoro que isso suba a régua, porque vai tirando os ruins do mercado. Mas, basicamente, foi por causa de risco, tá? Você imagine um equipamento que leva 30 litros? Cara, é uma bomba, concorda? Pode botar uma bomba ali, né? Tem gente mal fazendo o mundo também. Então, enfim, é por causa de risco, mas eu acho que vai vir um de 40 litros também, vai ser bem estudado e tal, os equipamentos estão melhorando, mas é por conta de risco, tá? Perfeito. O plano de voo pode ser feito por um engenheiro agrônomo? Pode ser, que bom que fosse sempre, né? Mas, não... Eu mesmo, quando eu abri minha empresa, era 100% agrônomo, né? Era, eu sou um agrônomo, daí tinha mais agrônomo, e eu fui percebendo que não precisava ser, tá? O que que precisa ter? Pelo menos um agrônomo na empresa, um creme em dia, direitinho responsável, né? Por tudo que tá acontecendo. Eu tenho mais uns... Três agrônomos, o resto não é agrônomo, são técnicos, né? Mas não precisa ser, tá? E, assim, depois quem quiser, tiver pergunta mais específica, quiser anotar meu telefone e perguntar, mas, por exemplo, quando você trabalha com a biológica, a tese, essas coisas é um pouco mais simples, tá? Quando você vai trabalhar com químicos, você, por exemplo, tem que ir com dois, duas pessoas por campo, não é uma pessoa só, um só mexe com o produto, um só pilota, tem que ter a NR31, tem que usar a IPI, tem toda uma complexidade a mais quando você vai trabalhar com pulverização, tá? Com o tese, o tricograma, assim, é um pouco mais simples. Certo. Uma pergunta aí que eu fiquei também com dúvida é o seguinte, você falou que tem uma restrição de horário entre 10 até as 5 da tarde, né? É isso aí por causa de temperatura mesmo? Como vento? Sim, sim. No caso, esse específico é da Cotésia, tá? Esse agente biológico com 30 graus ele sofre. No caso do tricograma, não é tão restrito assim, dá pra esticar um pouco mais esse horário, mas a gente para basicamente por causa de temperatura. Mas vento, foi um ponto que você colocou, acho que eu não abordei tanto na apresentação, é muito importante também. O drone tem uma restrição, até física mesmo, de esforço, né? O vento, a própria aviação agrícola não vai, né? Até por causa de deriva, um monte de outras coisas que entram, né? Mas a gente para, a maioria das vezes, é por causa de temperatura, tá? No caso do pulverizador, ele, normalmente são produtos químicos, tem bem menos restrição de temperatura, mas tem mais restrição de vento, tá? A deriva vai no vizinho. Apesar da deriva do drone ser muito menor, ela é 5 vezes menor, por estudo mesmo, 5 vezes menor do que o avião, do que o helicóptero. Então, você sofre menos, né? Tem produto que vai a quilômetros de distância, quilômetros, vai parar em outras cidades, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, sim. Certo. Fizemos a pergunta aqui se você faz parceria com universidades, para pesquisa. Sim, a gente tem uma parceria oficial com a Exalc, né? Está aqui atrás, o exalciano orgulhoso que sou. Eu tenho contato com o Calunesp também, tem gente que vem fazer estágio com a gente aqui, estamos abertos a estágio também. Sim, a gente faz parceria, gosto da ideia da parceria, não só com faculdade, com empresas, com laboratórios, né? Claro que trabalham com isso, a gente está aberto a isso, a gente consegue desenvolver coisa junto, a gente gosta de desafio. A gente desenvolveu esse de floresta, por exemplo, assim, em 10 dias. a gente fez um dispenser para liberar liberar semente em floresta. Então, é muito bem-vindo, anotem meu telefone aí, entrem em contato. Certo. Uma última aqui, pergunta, que nem é tanta pergunta, né? Uma fã sua aí, mandou assim, falando que quer ver os drones dominando o mundo e já visualizou a foto que você disse aí, a doutora Carla, para deixar claro aí quem é. Ah, legal. É uma cena, eu sempre falo dessa cena aqui, de todo mundo já conhece aquelas cenas das colhedoras de sódio, né? Todo mundo já viu um triângulo que forma assim, eu vejo isso acontecendo com um drone, né? Um outro drone filmando daí, né? Para ver os drones embaixo, né? Isso acho que vai acontecer, acho que a gente vai ver. E outras coisas, a gente falou só da agricultura, mas drone, gente, tem muita coisa legal, levar pessoas de drone, esse é um negócio que em cinco anos vai acontecer. Eu vi uma palestra outro dia do presidente da Gol falando disso, animal, assim, muito legal. as entregas, né? De Big Mac aí e tal, que eu não sou muito a favor, mas enfim, senão a conversa vai longe, o assunto drone é muito legal. Espero, o que a gente está acabando, é que tem que cravar certinho, né? A hora, ter conseguido cobrir aí, né? A ideia do evento, que era focar em biológico, né? Nosso negócio é esse. e estou à disposição aí para quem não conseguiu fazer pergunta, anotem meu telefone, acho que não sei se está na tela aí de novo ou não, meu e-mail, fiquem totalmente à vontade. A gente tem vídeo, Que eu acabei não trazendo vídeo para apresentação, até porque normalmente dá pau, Normalmente trava. Então, tem vídeo da empresa, tem site, entre no nosso site lá, sardrones.com.br, tem vídeo legal lá também, eu tenho muito vídeo no celular para compartilhar também, para as faculdades aí que querem usar também nas apresentações. Então, é isso, fica aqui meu muito obrigado, espero ter conseguido cumprir aí e estou à disposição, se precisar mais uma vez, estamos aqui. Certo, só um detalhe aí, compartilhe de novo a sua tela com os seus contatos aí que eles pediram aqui para anotar, fazendo favor. E aí, do mais aí, Gustavo, agradeço muito a sua participação com a gente, ter disponibilizado um tempinho aí para estar nos dando esse boom aí de conhecimento, muita informação, muita informação valiosa, né? Então, realmente agradeço muito a sua apresentação, sua presença conosco, agradeço a todos que estão aí presentes também e do mais agora, realmente, desejar uma boa noite para vocês e até o próximo Encontro com os Gigantes. Um abraço. Valeu, grande abraço, pessoal. Boa noite aí. E aí, E aí,